Oi, Luísa. Ele nasceu de uma sementinha que cresceu e ficou gigante. Pois é, mas quem é que plantou esse pinheiro? Eu e o vovô. Onde? Aqui. O que é isso aí? Onde que ele está plantado? Um vasinho. Pois é. E brotou, não brotou? Brotou. E está bonito o pinheiro, né? Está. Isso significa que você vai plantar outros pinheiros? Sim. Vale a pena, né? Vale. Você gosta de plantar? Sim. Lá no vovô Léo, você já plantou pinheiro? Não. Tem que plantar. Aham. Um dia tem que pegar pinhão, né? E plantar os pinheiros ali. Sabe onde que o vovô vai plantar esse pinheiro? Onde? Num lugar que o programa Comunidade Escola arranjar. Eu vou ter uma reunião com eles. E aí nós vamos discutir onde plantar o pinheiro. Só a Pipita que fica cheirando. Oi? Ok. Ah, a Pipita. Ela é barulhenta, né? Ela gosta de brigar. Ela cortou o pelo dela. É. Pipita. locura. Essa é a Roba lá. Uma taxa. Lá.